Boa tarde, Nicole. Boa tarde para todos que nos acompanham. Isso mesmo, esse menor de idade foi roubar um comércio, mas acabou se dando mal porque o dono, o próprio dono do estabelecimento, foi atrás dele e acabou detendo ele e chamando os policiais. Esse crime aconteceu no Goiás, em Valparaíso de Goiás, né? E, como eu disse, esse menor estava com uma bicicleta, foi até esse comércio com uma arma branca, né? Anunciou o assalto e levou em dinheiro 175 reais. O que ele não contava é que o próprio dono do comércio ia esperar ele sair. Quando ele saiu, o dono do comércio foi atrás dele com uma moto, acabou achando ele no meio da rua e mobilizou ele para que ele fosse preso e depois chamou a polícia, né, Nicole? Então, fica o alerta também para quem for roubado, quem for assaltado também não ir atrás porque, às vezes, isso acaba com uma fatalidade. Esses criminosos não têm nada a perder. Mesmo sendo um menor de idade, ele estava com uma faca, poderia ter sido algo pior.